Galera, a gente está aqui na gauchinha em João Pessoa Esse asfalto aqui, BR-230, se for direto, você vai sair em Porto Alegre Porto Alegre direto aí, onde os caras estão passando ali Olha esse caminhão, vai para Porto Alegre essa lancha, para Porto Alegre Amigo, por favor, bom dia Como é o seu nome, por favor? Meu nome é David Como? David David Muito bem David, me diga uma coisa Certo dia eu fui comer aqui pertinho E a carne era dura A carne daqui é boa? A coisa daqui da churrascaria do Vadinho Minha avó comeu sem chá, porém, tão mole que é Como é? Aqui na churrascaria do Vadinho, minha avó comeu sem chá, porém, tão mole A sua avó? Minha avó A carne é mole? Tão mole E se não for mole? Se não for mole, sua gengiva vai arranhar E quanto é o precinho aqui? O rodízio está R$35,00 e no peso está R$45,00 Como é? Rodízio R$35,00 e no peso R$45,00 Não, é o almoço só Só se vinha no rodízio e no peso Rodízio e peso Só rodízio? Só rodízio e peso E aquele ali, né? R$20,00 ali? Mas vamos ver a qualidade da comida, né, meu pai? Não quero rodízio não, mano Só no peso No peso No peso? Tem que pedir no cachorro No peso No peso é... 100 gramas é R$6,90 R$5,00, amigo Pode ter R$5,00 o peso Sim, é R$4,50, 100 gramas É Tá bom No bem mais é R$15,00 e 100 gramas Falou? Restaurante de qualidade Obrigada aí, meu amigo Valeu O pescado é... Já vai ser vendedor da Ford, viu? É Eu vou mandar o seu... O seu currículo lá para a Fiore Pode mandar Ver se você lá... Vai começar a vender carro Você conversa muito, viu? Não conversa nada Não conversa nada de qualidade, meu pai Estão mostrando uma qualidade boa, né? Chega a cliente e diz Moço, esse carro é bom Com certeza O que é que você vai dizer? Com certeza Ótimo Excelente Ele é econômico É econômico O Fiat Bom Novo Fiat Aguenta muita coisa Basta para andar na... Na zona rural Aguenta... Aguenta todo o tranco À vontade Pode andar até subindo serra É no serra Estrada de rodais É O carro é bom, viu? É O homem é bom Mas... Posso ver o cardápio aí? Pode ir lá, moço Vamos lá Me diga aí O que eu não souber Você diga o que é, por favor Eita, pessoal Aqui, ó Churrasco aí elevadinho Abacaxi Mamão Melancia É isso aí Ó Não Pessoal Aqui é bom, viu? E aqui, pessoal Carnes Olha Tem peixe Hoje tem... Davi David Ele é igual a banca do David Lá do Rio de Janeiro Tem peixe Qual peixe você tem aí? Você? Peixe frito Temos caranguejo Peixe no corpo Milhãozinho Valeu, meu rei Beleza? Beleza Obrigado aí, David Pessoal, gostei aqui da... Churrascaria do Vadinho aqui, viu? É show, papai Vamos almoçar Servido aí, pessoal Canal faz tudo na casa Tempera que não falta aí, ó Tem até azeite aqui, ó Quem quiser colocar um litro de azeite dentro da comida Pode colocar que não paga nada Então, pessoal Um abraço Deus abençoe Tchau, tchau Tchau Tchau